No último sábado em todo o estado do Maranhão aconteceu uma grande mobilização, ou melhor, o dia D, contra o mosquito Aedes aegypti. E a Secretaria de Saúde Trisdela do Vale fez acontecer o dia D na Rua do Campo, onde segundo a coordenadora da atenção básica foram notificados dois casos de microcefalia e um de dengue. A nossa preocupação enquanto Secretaria de Saúde está voltada aqui para o centro da cidade, especialmente a Rua do Campo, porque nós tivemos dois casos de microcefalia e alguns outros casos de dengue já notificados. Então a nossa preocupação é em alertar a população deste bairro, dessa localidade, das ruas, nos bares, para que eles possam tomar cuidado, tanto com eles quanto com o seu vizinho, porque nós da Secretaria de Saúde temos essa preocupação já, vem desde janeiro, o Ministério da Saúde pedindo para que todos nós nos empenhamos para combater esse mal, combater este mosquito. Então nada melhor do que a gente entrar aqui na Rua do Campo e fazer essa ação, fazer valer o que o Ministério, o que o SUS está preconizando, o que ele está nos pedindo. Então a nossa, a Prefeitura tem colocado todos os seus agentes de endemia, os agentes de saúde, para que passem casa a casa, fazendo o seu trabalho. Mas nós estamos vendo que eles sozinhos não estão conseguindo atingir, não estão conseguindo fazer com que as pessoas tomem consciência disso. Então hoje é o dia D, é um dia destinado ao combate ao Aedes aegypti. E esse dia D, ele está acontecendo em todo o Maranhão. O governo do Maranhão, junto aos municípios, chamou essa atenção, para que hoje nós pudemos voltar totalmente a nossa atenção para o combate do Aedes aegypti. Então é esse nosso trabalho. Nós de Trisidela do Vale, pensamos em fazer a nossa ação, o nosso dia D, aqui na Rua do Campo, onde realmente está concentrado, onde realmente a nossa preocupação tem sido constante com os criadouros, que tem bastante, muitos focos nós temos encontrado aqui. E não é por conta da não coleta do lixo, porque a prefeitura tem feito esse trabalho, junto à infraestrutura, e a coleta do lixo tem sido feita regularmente. Mas por conta das pessoas não se preocuparem, acharem que não vão adoecer, que não vai acontecer, se despreocupam e jogam os degéticos. Coloquem os criadouros que são os copos plásticos, que são as garrafas pet, vão jogando nos seus quintais. Então nós estamos aqui para fazer esse trabalho de sensibilização, esse trabalho de conscientização dessas pessoas que são merecedoras do nosso cuidado, são merecedoras da nossa proteção. E nós vamos dizer a elas que nós estamos aqui para alertá-las, mas que o trabalho é de todos, o compromisso é de todos. E se cada um fizer a sua parte, com certeza ele não vai se reproduzir. Esse mosquito, ele não é mais forte do que uma população inteira. A mobilização aconteceu durante toda a manhã, onde estiveram envolvidas enfermeiras, agentes de saúde e agentes de edemia. A coordenadora de saúde e educação acredita que são ações como estas que podem ajudar a amenizar esta problemática. A gente faz esse trabalho de mobilização de educação e saúde, fazendo trabalho de conscientização com a comunidade, para que eles possam estar fazendo a parte deles, limpando seus quintais, vendo a questão dos criadouros. E a gente faz esse trabalho com toda a equipe de saúde, em todas as casas, para que eles possam exterminar o mosquito da dengue. A visita aconteceu de casa em casa e os moradores elogiaram esta iniciativa, assim como também reconheceram que cada um deve fazer a sua parte. Eu acho uma ideia muito boa, porque esse mosquito está acabando com a vida da população, né? Eu acho muito de acordo, viu? A senhora acredita que cada um também deve fazer a sua parte? Com certeza. Eu sei que aqui eu faço o que eu posso, na minha casa, limpo o meu quintal, a caixa d'água é tampadinha, eu faço o que eu posso. Eu acho muito bom, muito bom e muito gratificante, né? Porque só de vocês virem já está ajudando a gente demais, já está livrando, né? Com esse negócio que está aparecendo no mundo aí, em todo canto, em todo território nacional e internacional, não é? É uma coisa muito grave, né? É muito grave. E vocês estão aqui para ajudar os moradores que não sabem a vez, né? Se defender, né? Pois é, é isso aí. O senhor acredita que cada um deve fazer a sua parte? Cada um, cada um, cada um tem que fazer.